Salve, salve, 7.8ubers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal 7.8. Estamos aqui no evento Old Low Car. Rapaz, que evento top! Muita tribo juntos e se liga nesse Clio. É o Clio PlayStation. Hoje nós vamos conhecer a história desse carro que já passou no canal 7.8 uma vez. Eu vim pra Curitiba, gravei ele em outra configuração e agora, meu amigo, tá roubando a cena, rapaziada, aqui no evento. Todo mundo que passa, criançada fica doida, que temática maluca, que roda polêmica é essa que o parceiro colocou. Vamos fazer o seguinte, vamos descobrir tudo hoje aqui, nesse vídeo, na 7.8, que é o canal de diversidade. Se você tá chegando agora no canal e não conhece ainda, dá uma navegada pelo nosso conteúdo. Vamos firmar um compromisso aqui. Você vai navegar. Se você gostar, vamos fazer o seguinte, você vai se inscrever no canal e vai fazer parte desse time aí de apaixonados por carros customizados. Então, bora pro vídeo e vamos trocar uma ideia com o proprietário. E nada melhor do que trocar aquela ideia com o proprietário. Seja bem-vindo novamente ao canal 7.8, porque nós já filmamos esse carro em uma outra oportunidade. E se apresenta pra galera que não te conhece ainda. Meu nome é Eric, é proprietário do Clio Judite. Continuou Clio Judite, mesmo com essa plotagem? Continuou. Mesmo com a temática Playstation? Aham. Rapaz... Não dá pra mudar o nome, né? Já pegou, né? Já. Já pegou. Bem, então vamos ao seguinte. Já vamos direto nessa ideia aqui da temática. Como que foi isso, mano? De onde você tirou a ideia de fazer o tema Playstation no carro? Então, o tema Playstation, eu nada mais peguei uma ideia da gringa. Tem um Honda lá, plotado da Playstation, né? Eu achei muito bacana, acabei que peguei a ideia dele, mudei algumas coisas, né? Pra não ficar idêntico ao dele, né? Aham. Meio que usei ele de incentivo, né? Você pegou a inspiração e falou, agora eu vou fazer da minha maneira aqui. Isso, é. Peguei umas imagens no Google, daí um amigo meu que faz desenho, ele passou pro desenho, depois eu passei pro carro. E ficou muito top, inclusive, vamos mostrar pro pessoal aqui, que quando você inicia, né, o Play, é exatamente essa fonte aqui, né? É, mesma fonte. Que loucura. E esses detalhezinhos também do videogame e tal, cara, ficou animal essa temática. E a reação da galera quando você sai com o carro na rua, como é que é? Ah, a criançada fica louca. Fala que é Play 4, loja de videogame. Pessoal acha que você tem loja de videogame? Aham. Até contando no dia que eu vim trazer aqui, o cara falou, você vai ficar na estande de game? É, porque, cara, tá muito louco. De verdade, cara, eu gostei demais dessa temática. Obrigado. De verdade, gostei demais. Agora, vamos para um momento polêmico aqui na 7008. Meu brother, vem cá, bem pertinho. É muita informação, tá, gente? Então hoje vocês se preparem. Vamos lá. Explica para nós aqui, com todos os detalhes, que roda que é essa e como você conseguiu colocá-la aí. Então, essas aqui são umas Vangel 15x9, né? São uma roda de caminhoneta da Ranger, que saiu na época. Algumas vãzinhas bestas também saíram, mas está lá 7, né? Ela não tem essa concavidade dela aqui. O trampo, para mim, pôr no Clio foi feito. Foi trocado o miolo dela, passado para 400, não foi refurado, foi literalmente mesmo cortado, colocado outro, soldado, feito todo o trampo mesmo. Foi o trampo direto na roda. Direto na roda. Não foi refurado, porque geralmente refura para 400, que foi trocado o miolo mesmo. E trazia o offset dela para zero, porque senão saía mais para fora do que o normal. Ah, se você só coloca do jeito que está, ia ficar mais de três dedos para cá. Isso. Mas você já comprou ela assim ou você que fez o trampo? Não, eu comprei ela assim já. O rapaz que eu comprei, ele fez esse trampo para pôr num carro que ele tinha, acabou vendendo o carro e ficou só com as rodas. Aí comprei assim. Mas você já tinha parâmetro de ideia dela montada em outro Clio para você, ou... Como é que é isso? Não, em outro Clio eu nunca tinha visto. Já tinha visto em outros carros, mas não nessa configuração. Contanto que o rapaz que eu comprei tem um Twingo. E estava no Twingo, ele colocou uma só para ver como que ficava. Daí já dei uma baseada. Minha malinha Renault, né? Já deu para ver mais uma coisa. Estava no Twingo? Estava. Caraca, imagina se fosse a roda no Twingo. Mas e aí, você fez o teste primeiro ou você já chegou e meteu o louco e falou, vou comprar no Twingo. Não, só comprei, só fui saber se ia combinar no carro depois que chegou na minha casa. Foi um risco. Se não ficasse legal, eu ia ter que vender, né? Para falar a real, você acha uma roda polêmica assim a reação da galera? Cara, falar para você que os caras já falaram para mim que é orbital ou modernizada. Falaram isso, mano? Já, ixi, já citei a cara da coisa. Tem gente que gosta, tem gente que não. É, mas isso é uma questão de customizar o carro. Sim, sim. É normal, nem todo mundo vai gostar. Tudo que a gente faz no carro, né? O que eu fiz no meu carro, o que você faz no seu. Enfim, tem pessoas que vão gostar e outros não. É super natural. Mas eu vou falar uma coisa. Ser diferente é bom demais, né, cara? Sim, já falaram que é roda do Supra. Tem o Supra que é terrestre. Sim, sim. Falaram também. Mas a rapaziada vai falando. É diferente. Continuando nessa parte externa, eu gostaria que você me falasse um pouquinho mais dessas lanternas, porque eu confesso que eu não vi nenhum Clio com essas lanternas clean assim. Então, desse modelo de Clio não existem essas daqui para comprar. Elas cleanzinhas assim. Só dos modelos anteriores é esse aqui. Daí você consegue achar. O que eu fiz? Queria comprar, eu até achei, mas acho que foi na França. E era coisa tipo de 4 mil reais para trazer uma lanterna de lá para cá. Nossa. Eu falei, não, vamos fabricar ela, né? Tirei a lente original, que vem nela, que é vermelha, né? Aham. Deixei e coloquei as lâmpadas de LED. Aqui eu fiz um acrílico com um acrílico de TV, que é um branco fosco. E pus uma lâmpada de LED lá dentro. Que até o efeito que dá nela é bem interessante. É? Você pode ligar lá, por favor, para mim? Vamos ver esse efeito que fica. Nossa, cara. Olha que louco, rapaziada. Tá em fase de construção ainda, né? Vai ainda uma lente branca aqui? Então, vai uma lente transparente. E eu tô tentando fazer. Já fiz acho que umas 5 peças e não consegui acertar. Mas, do mesmo jeito aqui, vai ser feita aqui. Também. Aí vai vir a lente de acrílico transparente. Nossa, vai ficar muito louco, cara. Vou mostrar mais aberto aqui para a rapaziada poder ver. Olha aí, gente, que diferente. Realmente. É a criatividade. Isso que é legal na customização, rapaziada. É o lance de você criar, de você desenvolver. Tá aqui um belo de um exemplo, ó. Tá desenvolvendo. Agora, vamos para essa parte interna? Explica para nós aqui. Vamos. O que você aprontou aqui? Banco traseiro ou tchau? Traseiro ou tchau. Só eu e a copilota. Então, Ale, aqui atrás eu tirei os bancos para fazer uma pegada mais extensa e race, né? A galera fala. O que eu fiz? Eu fiz de madeira, né? Por inteiro, na verdade, né? Na verdade, essa peça aqui é separada daquela. Caso eu precise pegar estepe, alguma coisa, eu consigo levantar. Entendi. Fiz um palco para completar com o palco que eu fiz ali para a suspensão. Com o cilindro ficar um pouco meia-meia, para ficar escondido os pés, tudo. E esse aqui para completar. Daí eu fiz dois vão, né? Um palco com abertura por baixo para pôr LED. E... Hardline, né? Pois é, mas você me enganou. Olhem bem para esse rostinho aqui, ó. Ele acabou de me enganar. Por quê? Eu cheguei aqui antes da gravação, deu os parabéns para ele do carro e tal. Eu falei, cara, que louco. Eu vou querer fazer um hardline no meu Celta, pá, pá, pá. Acredito. Fala você. Do que é feito isso aí? É feito de cano de PVC. Aquele cano de 40. Cano d'água? Cano de água. Que isso que você põe em casa mesmo, passar água para a torneira? Aí você está perguntando, olhem, pelo amor de Deus, você não sabe diferenciar o que é um cano de água e um cano de ferro? Eu vou falar para vocês. Olha isso aqui, gente. A marca da solda. Quem fala que isso daqui é PVC, mano? Ó. PVC. Ó. Ih, não é que o miserável fez e me enganou, rapaz? Vamos falar real aqui, vai. Vamos. A maioria não sabe. Não. Quem é de fora? Não sabe. Passando, tem gente que vem e pergunta, pergunta se é caro o roquejo. Eu falo, não, paguei baratinho. Fiz em casa de cano. E os caras não acreditam. Tem que ir ali, bater no cano, mostrar. Tem que encostar no cano para ele ver. Para ver que é cano mesmo. Agora, vamos fazer o seguinte? Vamos para a interna? Vamos. Vamos desse lado aqui, ó. Que você vai explicar para mim um pouco mais desses bancos aqui. Qual que foi a ideia dos bancos? Então, foi a mesma pegada da parte de trás ali que eu fiz. Uma pegada mais Stance Race, né? Sim. Então, eu comprei uns bancos ali na Drift Master. Fiz personalizado, escolhi a cor do tecido, escolhi a cor da linha, branquinha, para combinar com o carro. Costa do banco eu também fiz branco. Botei a logo do clube. Tudo para combinar. Mesma logo que é aqui, é no para-brisa, na camiseta. Sim. E aqui, eu vi que você colocou esse tecido. Explica para nós aqui. Eu vejo muito em carro japonês esse tecido aqui, ó. Aham. Então, esse aqui é um tecido de almofada. Vende em armarinha de artesanato. Sim. Daí, eu comprei por metro. Fiz coifa de câmbio, de manop, de freio de mão, coluna, forro de porta. Fiz aqui o forro também. A coluna. Olha que legal. Aqui no volante também eu fiz, um detalhezinho. Se liga, rapaziada. Ali o painel de instrumento continua original. O instrumento continua original. Fiz um acabamentinho aqui para pôr um reloginho na suspensão. Pintei a manopla de branco. Volante também, para combinar. Olha como ficou. Que bacana, hein? E aqui o teto? O que você vai aprontar aí de estar sem? O teto eu vou fazer ele preto. Vai fazer black o teto? Vai ficar muito louco, hein? Vai ficar bacana. Agora, vamos lá para frente? Vamos. Para você me explicar um pouquinho. O que você aprontou aqui? Porque a gente ouve bastante falar sobre máscara negra. Sim. Agora, máscara branca já é outro esquema. Então, Alê. Aqui eu fiz um trampinho. Desmontei o farol, né? Mesmo procedimento que a galera faz para fazer máscara negra, eu fiz com máscara branca. Tirei a lente, fiz um tratamento de pintura no acrílico de dentro, onde que era cromado e os detalhes pretos, pintei de branco. E montei de novo. Ficou máscara branca. Ih, ficou muito louco, hein? Aqui nesse para-choque também você fez black ali, né? Na parte... Isso. Na grade eu pintei... Foi alisado, né? Porque a peça era porosa. Daí foi pintado de black piano. A churrasqueira lá em cima também, de black piano. Vai pegando a referência aí, você que tem Clio, hein? Para-choque aqui na frente, é onde que vai a placa também. Eu tirei aquele relevo que tem, alisei, deixei liso. Sim. Nos portos de placa. E você colocou uma parada aqui que eu vejo muito nos carros de drift, né? Olha aqui. Isso. Foi feito de cano de PVC também, na mesma pegada que o roquejo. Esses jovens não param, viu, mano? Olha isso, gente. Que louco que ficou o Clio. E como que é? Parou por aqui, chegou onde você queria, como é que é? Então, faltam uns detalhes ainda. Tem forro de teto ainda para mim fazer. Tem o escape atrás que eu quero fazer. O escape interiço lá aparecendo. Tem mais uns detalhinhos ainda para chegar no... Finalmente. Daí para começar, mexer no motor ainda. É que também nunca para, né, mano? Vamos falar real. Não tem fim? Não adianta, né? Não. A gente que está nesse meio aí está ligado que as coisas vão acontecendo. E vai surgindo, surgindo e... É sem limite. É. Não, não tem limite. É sem limite. A personalização de carro, hoje em dia, vai além do que você imagina. Se você fosse resumir seu carro hoje em uma palavra seguinte, qual palavra você resumiria ele? Isso é continuação da minha vida. Tipo, continuação da minha pessoa, entendeu? Tipo, assim... A gente tem um limite, né? O carro seria além de mim. Ali é onde é o seu passatempo, é a sua distração, enfim. Aham. Que bacana. Onde eu tenho minhas ideias e jogo nele. Que bacana. Que bacana. E agora, para finalizar, a galera que tem Clio, hoje você já é referência no meio da rapaziada. Aham. O pessoal comenta bastante sobre a questão de ser ousado, de fazer as paradas diferentes. Aham. Comenta. E como que é essa galera, a interação com essa galera do Clio aí? É um pessoal que se ajuda? Como é que é? Ah, cara... São bastante unidos até. Tipo, bastante gente vem e me pergunta, a galera de Clio mesmo, sempre passa referência. Pergunta como que eu fiz isso, como que eu fiz aquilo. O que mais me pergunto mesmo, assim, que eu recebo meio que direto, é onde eu comprei o kit. Kit spoiler. Kit spoiler e o aerofólio, que é as peças originais do Clio. Que sai de fábrica mesmo, sabe? Então essas peças... É bem difícil achar. É difícil achar. Aí eu achei um fornecedor no Rio, daí até a galera veio perguntar, eu já mando o Instagram do carro. Eu falei, ó cara, veja lá, porque quando eu comprei o carro tinha poucas peças, não sei se o cara ainda tem. Aí a galera desenrola, já vi uns 5 Clio comprar e me marcar depois que montou. Ah, você acabou com o estoque do carro. Ah, acho que eu zerei lá. Meu brother, quero te agradecer mais uma vez. Obrigado por ter disponibilizado um tempinho aqui no evento. E que evento, por sinal, né cara? Sim, top demais. Furitiba dando show mais uma vez. É um evento sensacional. É um misto, né? Você vê aqui, ó, você tá do lado de um carro customizado, assim, com uma temática bem diferente, um estilo diferente. Aí você olha pro lado assim, ó, uma outra parada totalmente diferente. Só que assim, todo mundo apaixonado por carro, todo mundo no mesmo lugar. Tudo no mesmo conceito, né? E é isso que é bacana, unir as tribos. Né? Meu parceiro, valeu. Eu que agradeço. Rapaziada, se você gostou, é claro, né? Estrada aquele like pra fortalecer. Já marca teu amigo que é viciado em videogame. E o que que você achou? Deixa nos comentários aí o que que você achou desse Clio, o Clio Playstation aqui de Curitiba. Tamo junto. Se você é novo aqui no canal, dá uma navegada pelo conteúdo. Se você gostar do nosso trabalho, dos carros que a gente mostra aqui, inscreva-se. Venha fazer parte do nosso time, porque o canal da diversidade não para. 7, 8 filmes, um canal assim diferente como o Clio Playstation. O famoso Clio Judite, que já passou pelo canal e voltou agora com atualizações. Valeu, galera. Até o próximo. Fui! Tchau, tchau.